Às vezes a gente fica tão focado no nosso umbigo, tão focado nas outras coisas, que a gente não percebe o que tá ao nosso lado. E eu queria proporcionar isso pra essas crianças. Falar pra elas que elas poderiam ter um mundo melhor sim. Que elas poderiam fazer diferente do que os pais, do que as mães fizeram. Que elas poderiam seguir em frente, sabe? Ter um futuro diferente. Hoje saem caixas e caixas todos os dias pra todo o Brasil. Gente de outros países querendo comprar, sabe? E que me ajudaram a levar mais esperança pra essas crianças e adolescentes. Esse é o podcast Faixa Marrom. Uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Hoje conversando com alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Eu tô aqui com a Nath e com a Karine. Pronunciei seu nome correto? É isso mesmo? Nath e Karine? Sim, isso. Porque às vezes quando a gente lê eu sempre faço um erro de pronúncia. Mas quem que é a Nath e quem que é a Karine? Eu sou a Nath, Nathaly, Nath. Nath, expert. E a Karine é lançadora, cunhada da Nath. Que legal. Vocês estão falando de onde? De Foz do Iguaçu, no Paraná. Olha só, terra das cataratas. E vem cá, em qual nicho vocês fizeram 6 em 7? Foi artesanato no crochê com fio de malha. Uau! Olha que interessante. Eu imaginei que fosse com crochê mesmo, porque tem muito crochê atrás de vocês, pelo menos o fio. E Nath, foi você ou foi a Karine que me conheceu primeiro? Foi a Karine. Como é que foi, Karine? Então, na verdade, conheci o Eric, porque eu sou designer gráfico, formada, e trabalhei nesse mundo mais de 10 anos. De repente, o Eric começou a aparecer para mim. E você aparecia, eu pensava, gente, mas esse mundo de marketing é muito distante. Porque o designer, ele aprende muito sobre criação, mas ele não entra tanto nesse mundo de estratégia. E eu gostava, tanto que eu amo comportamento humano. Depois fiz uma série de pós-graduações nesse nível, né? Mas mesmo assim, eu pensava, gente, mas esse cara está muito à frente para mim, será que eu consigo, né? E um dia, uns 4 anos depois, acredito que eu te conheci, talvez, Erico, em 2016. Eu lembro que eu assisti, na época, eu não sei se só era gravado na época, né? Eu assisti uns dois ou três CPLs, no primeiro já explodiu, assim. Falei, a minha cabeça, falei, gente, vou tentar aplicar isso aqui. Trabalhava com moda, né? Com Instagram, mas nada muito, você falava muito sobre tráfego pago, enfim. E aí, eu me apaixonei, só que eu não acredito que eu não me sentia, assim, pronta ainda, né? Até eu ouço várias pessoas falando, né? Que, ah, te conheceram há 5, 6 anos atrás. E aí, depois é que cai a ficha, né? Pena que não cai a ficha na hora, porque senão a gente já estava muito, muito, muito à frente, né? E aí, uns 5 anos depois, eu conversando com uma amiga, ela também no mundo digital, apaixonada por você, a Joyce. Mas, inclusive, ela era a nossa parceira no começo, nos primeiros lançamentos, os primeiros 4. E aí, ela me apresentou e começamos a falar sobre aquilo. Vamos, vamos. Vamos fazer o negócio? Vamos. Vamos fazer a fórmula de lançamento? Vamos. E foi assim. E aí, ainda assim, só depois que a gente entrou pro Fórmula, né? Mas... E como é que a Nath entra nessa jogada? Porque, por enquanto, tá você e a Joyce, ainda não tem Expert, não tem produto, imagino. Ou já tinha a ideia do produto? Não. Não. Então, na verdade, assim, né, Érico? Eu... Como que começou? O Tecendo Bem, inclusive, começou de um projeto social. E eu, tipo... Então, assim, é uma história muito linda. O Tecendo Bem, ele começou aí em 2015, Quando eu comecei a ensinar crianças, mulheres, de um bairro carente aqui de Foz, A fazer crochê com sacolinha plástica, que eu gostava bastante dessa questão de sustentabilidade. Então, a gente tem loja aqui de lingerie, de pijama. E... Com crochê... Ainda não. Ainda não tinha loja de crochê. Não. Era crochê com sacolinha plástica? Exatamente. Aham. Tem alguma aí? Eu não tenho que fazer a minha ideia. Tenho, tenho. Peraí. Que seja um crochê. Peraí, peraí. Perdão pela ignorância, tá? Mas, às vezes, eu sou muito visual. Eu gosto de ver as coisas. Elas... Eles rasgavam sacolas. Rasgavam. Que, na verdade, também dá pra fazer isso com o fio de malha hoje, né? Que, aliás, no começo, o fio de malha, ele só era feito à mão mesmo. Você tinha que rasgar uma camiseta, um resto de lençol. Tá me falando que essa sacola foi feita com sacolinha plástica de supermercado? É isso mesmo? Olha, pode ser com supermercado ou sacolas, enfim. Tá falando sério? Seríssimo. E aí, o que a gente fazia? A gente fazia pra ser como a sacola bolsa de praia. Que não, essa aqui. Eu acho muito massa. Eu falo isso porque a minha esposa, ela é muito ligada nisso. Ela gosta disso. A gente tá numa pousada... Pra você ter uma ideia, minha esposa é daquela... Minha esposa é muito louca, assim. Ela é daquela, gente. A gente não compra vidro de shampoo. Porque ela acredita que o shampoo em plástico é... Pô, você compra o plástico, vai jogar o plástico fora. Então, a gente compra shampoo em barra. É... Tem os condicionadores em barra. Não, minha esposa, ela gosta disso. Então, a gente gosta de shampoo em barra, condicionador em barra. Quando a gente morou na... A gente morou um tempo na Alemanha. Não sei se eu já falei isso pra algumas pessoas. Mas na Alemanha, você não ganha... Eles têm uma veia de reciclagem, assim. Anos luz à nossa frente. A frente, assim, eles são muito, assim. E aí, eu lembro do primeiro dia que eu fui no supermercado lá. Mas eu tô falando de 1999, gente. Tem gente que tá assistindo essa live e nem era nascido. Quem tem menos de 20 anos não era nascido. E aí, eu fui lá pra Alemanha, na época, fazer um estágio. E aí, eu fui no supermercado. Não falava alemão. Nada. Nem saber nem contar alemão. Nesse primeiro dia, eu não sabia nem contar. E aí, eu vou no supermercado. E aí, eu vou passando as coisas. Sem saber falar, mas é a língua do dinheiro. Você troca e tal. E aí, tinha uma sacola de plástico. Aí, o que eu faço? Pega a sacola de plástico. Abro e começa a colocar as coisas. A caixa fica... P da vida, pra não falar um palavrão comigo. Começa a gritar comigo. Gritar no sentido de... Não é gritar, mas o alemão é meio gritado, né? Tipo, não sei. O alemão não é gritado. Mas a gente soa pra gente como gritado. É tipo assim, francês. Você fala com o francês. Ele pode estar te xingando. Você parece que ele está querendo te seduzir. Te levar pra cama. Entendeu? O alemão é... Me passa o sal! Por favor! Tipo, é... Tipo, eu morei na Alemanha. Tipo assim. E não faz por mal. É uma língua mais... A sonoridade é um pouco mais... Essa mulher... E eu falei... O que que eu fiz de errado? E ela tentando me falar. Ah, o que que eu fiz de errado? E aquele fuzuê... Nisso a Ju vem... Pra meio que dar uma acudida. Sabe-se lá... Ela... O que que você... Ah, não, Érico. Você precisa pagar pela sacolinha. Eu falei... O quê? Você precisa pagar. Fiquei bravo. Precisa pagar pela sacolinha. E depois, assim... Que ela resolve as paradas... Os paranauê e tal. Ele falou assim... Nada é que você... Eles... Eles... É tipo... Eles fazem isso pra você usar menos plástico. Então... Aí eu comecei a olhar. Os alemãozinhos carregavam a sua sacolinha de pano. Então eles reusavam. Então desde um tempo assim... Depois de um tempo eu fiquei... Ficava super puto. Cara, eu preciso pagar por isso. Os caras não querem tirar o... Até o osso. Mas no final era... Era um movimento mais... Cara, pra que tanta sacola de plástico, né? Então, assim... E aí a minha esposa ficou nessas neuras. Hoje a gente nem shampoo não compra. Tipo, em garrafa, né? Em garrafa, em barra. Porque ela fala assim... Pra que você vai criar essa garrafa? Vai jogar no lixo e tal. Esse é o tipo de produto que eu vou pagar. Supostamente não vai ser o preço de uma bolsa Gucci. Mas pra minha esposa significa alguma coisa. Entendeu? Por quê? Porque, pô, cara... Foi feito de sacola de plástico. É. É só mais quando é reciclável. É, enfim... E nem todo mundo tem essa neuras da minha esposa. Nem todo mundo leva ao cubo, como ela leva as paradas. Tipo, ela fica no... Tem uma pousada que a gente fica aqui. Sabe aqueles shampoozinhos? Vem num vidro de... De vidro. Porque eles reusam, né? E tal. Aquela coisa toda. É, chama Rancho do Peixe. É legal aqui. Lá no Preá. Então, é... É aqui no Preá. Preá é uma cidadezinha... Porque Preá... Eu falo aqui no Preá como se todo mundo... É uma cidadezinha que não tem nem rua. Não tem nem prefeito. É só areia. É só areia. Mas aonde que fica? Ceará. Ah, Ceará. Ai, que legal. E aí, no Preá tem uma pousada que se chama Rancho do Peixe. Boa. E aí... Eu vi você falando de franceses, né? É. Na verdade, se não me engano, é italiano. Ah, tá. Nunca é do Brasil. Eles amam. Os estrangeiros amam essa área aí, né? Então, mais isso. Valorizam bastante. Tem um valor, né? Bem maior. Mas, enfim, vou fechar o parênteses agora. Que alguém ia falando que você fazia um projeto social de ensinar pessoas a fazerem a sacola aí, de sacolas de plástico. E você fazia um crochê com ela e fazia umas paradas bonitas. Isso. E assim, eu sempre gostei muito de ajudar, mas eu queria fazer um empreendedorismo social. Eu queria fazer algo que o meu projeto não dependesse de outros projetos. Porque, geralmente, um projeto precisa de pessoas para estarem ajudando. E o que eu fazia? Essas sacolas, por exemplo, nós vendíamos na nossa loja de biquíni, enfim. E... Você tem loja de biquíni também? Sim. A família. A família. E onde é a loja de biquíni? Qual que é a loja? A Lolita. A Lolita. A Lolita é nossa e a da minha sogra é a Cantinho de Ipanema e a Magia do Corpo. Então, você tem que digitar Lolita, Foz do Iguaçu e ver uma loja de biquíni de vocês. Lolita.com.você. Isso. Ah, fechou. E aí, a gente vendia lá e não pegava nada. O valor que chegava, a gente devolvia para a comunidade, tá? E aí, em 2000, aí eu engravidei tudo e acabei parando. Em 2017, eu falava assim, Deus, eu quero algo. Eu anseio por algo porque eu amo ajudar. Quem me conhece sabe o quanto que isso é nato, assim, dentro de mim, sabe? E eu falei, Deus, por favor, me mostra algo. Eu queria ajudar. E aí, eu conheci o Ronaldo do Projeto Um Chute para o Futuro, aqui em Foz. Inclusive, o Luciano Huck já veio aqui, então é um projeto bem sério. Conheci através do Luciano Huck, não conhecia antes. E eu fui lá para ajudar. E quando eu fui lá, depois eu falei assim, Ai, Ronaldo, eu queria trazer algo para as crianças, para os adolescentes. Ele, não, o que você quiser. Perdão. O projeto? O projeto Um Chute para o Futuro, que atende crianças. Um chute de chutar? Aham, para o futuro. Explica para mim, perdão, deve ser super famoso, mas eu não conheço. Não conheço, ele ensina as crianças a chutarem? Também, mas assim, é um projeto social que atende crianças e adolescentes carentes, né? Aqui de Foz, mais de 250 crianças no contraturno escolar. E assim, ele começou do zero, uma pessoa humilde. Ele era, trabalhava como, como que ele trabalhava lá no, na Jaoense, cuidando dos carros. E ele tinha esse desejo muito grande de ajudar. Então, ele começou a fazer esse projeto, pegou gente para ajudar. Hoje, o projeto, graças a Deus, está enorme, assim, já está bem grande. Aí, lá tem o quê? Chutar o quê? Chutar a bola. É, jogar futebol? Tem futebol, tem futebol. Depois que o Luciano Huck, primeiro começou como futebol. Aí, para tirar as crianças e adolescentes da criminalidade, porque é um bairro bem perigoso, com relação às drogas, aqui em Foz, né? Tem essa questão do Paraguai, ali do lado. Então, tem futebol, tem natação, que o Luciano Huck arrumou lá. Daí, tem aula de dança, tem psicóloga, tem um monte de coisas bacanas. É um contraturno escolar para deixar as crianças mais direcionadas para o bem versus as drogas. Exatamente, para não deixar largada, né? Deixar largada e ficar, enfim. Exatamente. E daí, o que que... Informar o caminho. Aham, e aí eu falei para ele, olha, eu amei seu projeto, eu quero fazer parte dele. Não, quando você quiser, por favor, venha. E aí, eu fui para um... Eu sou cristã, e eu fui para um encontro lá nos Estados Unidos, onde estava uma imersão, que estava a Ana Paula Valadão, e ela, inclusive, estava no meu quarto. E eu falando... Perdão, eu não sei quem é a Ana Paula Valadão, mas me ajuda. Tá, é... Ela é pastora, enfim, ela é cantora do mundo gospel, é... Show. Uma cantora, pastora, super, deve ser super uma celebridade, assim. É, isso. É, o pessoal conhece bastante. E aí, eu estava lá com ela, e eu falei assim, ah, eu quero voltar a fazer... Falei do projeto da sacolinha, e eu falei, eu quero voltar com algo, mas eu não sei o quê, eu preciso pedir, pedindo para Deus. E aí, ela orou comigo, ela falou assim, olha, eu vejo caminhões e caminhões saindo com peças e mais peças, e vocês atravessando fronteiras, e foi uma palavra. Foi essa uma palavra que me fez chegar onde eu estou hoje. Porque eu não desisti. Porque é claro que no caminho a gente pensa em desistir, pensa em, meu Deus, será que eu sou boa? Será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim? E eu fui em uma palavra. Deus está te direcionando a crianças e adolescentes. E eu fui. Quando eu cheguei aqui em Foz, eu conversando com... Então, qual foi a palavra? Que caminhões sairiam, caminhões sairiam com muitas caixas dos produtos, como se fossem produtos, assim, sabe? Para outros lugares do mundo, onde impactaria aí nações, enfim, atravessaria fronteiras. E aquilo ficou muito... É mais uma palavra, é mais uma frase, então, né? Não foi uma palavra. No sentido literal, né? Na verdade, foi uma oração sobre ela, onde ela teve uma impressão, né? Uma impressão, e aí colocou para a Nath, Nath, eu consigo... Uma visão. Eu consigo ver isso sobre a sua vida. E ela guardou aquilo muito forte no coração dela. E em todas as vezes, com certeza, ela vai contar mais um pouco da história dela. Todas as vezes que ela pensou em desistir, ela lembrou daquela palavra. Mas, espera aí, eu ainda não cheguei lá. Espera. Então, uma palavra. E é interessante porque eu sou cognitivamente muito menos avançado do que as pessoas acham que eu sou. Eu acho que é essa coisa de internet e tal. Então, eu sou mais lento mesmo, basicamente. Assim, com muito tempo eu... Mas, hoje em dia, eu sou muito bem resolvido com isso. Então, às vezes eu começo a sacar as coisas um pouco mais... Lembra dos Friends? Já viram os Friends? Eu pareço que sou o Chandler, mas, na verdade, eu sou o Joy. Assim, de lentidão. Eu me porto como se eu fosse o Chandler. Chandler é o cara que entende bastante, que faz sarcasmo, que faz isso. Mas, na verdade, por dentro, por dentro, que as pessoas não sabem, é o que eu tento esconder que eu sou um pouco do Joy. Não do caso da sedução de mulheres e tal. Eu sou um cara super família, mas o cara dá... Você é meio... Que a piada demora a cair, né? Tipo, vai rir cinco minutos depois. Então, é engraçado que agora que eu estou sacando... E eu converso com pessoas de... No caso, agora, vocês estão usando um ningo mais cristão, né? E agora que eu estou entendendo. No mundo cristão de vocês, a palavra é uma espécie de... Metáfora para a visão. Você lembra da visão, da palavra. Foi uma palavra dita, que não é necessariamente uma palavra, foi uma... Então, toda vez que você desistia, no seu mundo, você lembrava da palavra. E... Da palavra dita, né? E, no caso, no meu mundo, eu falo que você lembrava da visão, que eram caminhões cheios de caixas atravessando fronteiras. Era isso? Isso é massa. E, ó, desculpa e perdão pela... Vocês vão precisar ter paciência comigo. Não, é ótimo isso. Mas, ó... Entendi. Então, você estava lá nessa imersão com a Valadão. Ana Paula Valadão. É, com a Débita. Rolou essa palavra, rolou a palavra. Certo, e aí? E aí, eu voltei e eu tinha... Fazia parte de um outro projeto social. E aí, conversando com uma colega, ela nem era minha amiga, eu falei assim, ô, Dani, vamos lá comigo ensinar as crianças a fazer crochê? Ela, hã? Crochê? Só que eu não queria com sacolinha plástica, eu queria algo diferente. Então, eu pedi para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Rolando o feed, eu encontrei o fio de malha, que é o quê? Não sei se você já ouviu falar em fio de malha. Não, agora você vai ter que me explicar fio de malha, porque para mim, fio de crochê é... Tudo igual. Então, é o seguinte, o fio de malha, sua esposa vai amar, viu? O fio de malha é o quê? Resíduos de malharia. Então, algo que seria jogado no meio ambiente, ele é reutilizado... Essa é a coisa que minha esposa realmente vai adorar. Para fazer essas coisas maravilhosas aqui, olha, assim, inclusive esse aqui foi de um aluno, lá do fio de malha. O fio de malha é... Ele é resto? Resto de malha, exatamente. Começou assim, tá? Por que a pessoa não usa o resto? Aparentemente, ele tá bom, o resto aí tá bonitinho. De malharia mesmo, confecções. É de confecções, de grandes facções, sabe? São sobras mesmo. Então, eles vão fazendo nozinho ou costurando para que fique o rolo, certo? Na verdade, é o que sobrou que eles iriam descartar, né? De uma grande confecção lá, as facções mandam... retornam aquilo em fios, em rolos daí, para poder ser usado. Assim, aproveita os retalhos. Reaproveita mesmo. Exatamente. E nessa época, antigamente, o que eu fazia? Rasgava lençol para fazer tapete, porque eu amava... Eu sempre gostei dessa coisa de sustentabilidade. Então, eu rasgava o lençol para fazer tapete. E aí, eu peguei a... Perdão, esses fios que estão atrás de você são fios de malha? São fios de malha. Só que esses fios aqui, porque agora, em 2020, começou a questão... Ó, deixa eu mostrar aqui. Aham. Muito bem. Esse fio aqui, ele não é... Ele é o premium, que ele já não é mais o resíduo de malharia, porque daí é o confeccionado. Entendi. Alguém fez um fio de malha do zero. Eu, no caso, eu. Ah, entendi. Você fez um fio de malha do zero, porque você viu o mercado de gente que criou fio de malha. É, porque assim, é bom o outro fio, com certeza, é questão de sustentabilidade, mas às vezes tem tanta emenda, tem tanta... a fina engrossa que a peça, às vezes, acaba não conseguindo, sabe? A pessoa fica estressada, então, eu vi que muita gente desistia por conta disso. Mas, enfim. Aí, eu chamei essa minha amiga e falei, Dani, vi esse rolo de fio de malha e falei, é isso mesmo. E falei, Dani, vamos lá comigo no projeto No Chute para o Futuro? Vamos. Aí, a gente foi e é uma vez por semana ensinando crianças e adolescentes a fazer o crochê, mas a gente sempre ensinou muito a questão de determinação, força, a gente a fazer o quê? Justamente e foco a você conquistar um mundo diferente porque a gente criava memórias e a gente foi numa coco com eles, a gente foi para o cinema, tinha crianças que nunca tinham dado de escada rolante, tinham crianças que nunca tinham comido um Big Mac, tinha crianças que nunca tinham feito tanta coisa corriqueira para a gente e isso eu me emociono porque é uma realidade tão perto da gente, só que às vezes a gente fica tão focado no nosso umbigo, tão focado nas outras coisas que a gente não percebe o que está ao nosso lado e eu queria proporcionar isso para essas crianças, falar para elas que elas poderiam ter um mundo melhor sim, que elas poderiam fazer diferente do que os pais, do que as mães fizeram, que elas poderiam seguir em frente, sabe, ter um futuro diferente do que elas têm ali, muitos pais presos, pais que foram assassinados, enfim, uma realidade bem diferente e o que a gente fazia? Ensinava, eles faziam o crochê e eu fazia o que? Vendia. Nas suas lojas lá, Lolita. É, e não só isso, como eu conheço bastante gente aqui em Foz, teve parcerias, então eu falava, será que eu posso deixar aqui? Você vende e daí repassa e a gente repassa tudo para o projeto. E eles falaram, sim. Então, nesses quatro anos nós já repassamos aí mais de 60 mil reais para a manutenção do projeto um chute para o futuro, já criamos camisetas, já fomos em vários lugares com eles, sempre tendo festinha, sabe? Então, algo para deixar mesmo na memória deles, né? E é isso. Que legal. Mas espera aí, nesse lado você está fazendo essa parada, mas eu não entendo ainda quando surge. Eu lembro da, agora, vou só tentar conectar dois pontos da conversa, né? Está lá a Nath, perdão, Karine, né? A Karine estava olhando, Nath é você, né? Isso. Nath está você no seu projeto social, que você está tendo essa visão e está começando a botar em prática. Está ali a Karine, falou assim, começou um projeto junto com a Joyce e onde você e a Karine se juntam nesse projeto para começar, levar isso para o digital, vamos dizer assim. Então, foi justamente, começou, antes de começar a pandemia, ela me cantando, vamos fazer um curso, não sei o que, vai, para com isso, eu não, que curso, o que, o meu negócio é ensinar lá as crianças, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero só, não, vamos lá, e ela falava e tentava, aquilo não entrava na minha cabeça, sabe? Na verdade, eu acho que, eu me lembro claramente que quando eu conheci mais o mundo do lançamento, eu ainda não tinha feito nada em relação a isso, pensei, quem vai ser minha primeira experte? Falei, gente, a Nath tem um projeto super interessante, ela ensina crianças, se uma criança consegue aprender, qualquer pessoa vai conseguir, ela já tem uma didática de 4, 5 anos, aí comecei a prospectar, ela tem um Instagram bonito, né, tá lá, tava com 11, 12 mil seguidores já, pra uma cidade nossa, pequena, né, e aí eu falei assim, você sabe o que? Falei, você já parou pra pensar? Você vai impactar muito mais gente, enquanto você tá lá ensinando 30 crianças a fazer o crochê, você pode ensinar muito mais pessoas e ajudar eles com todo o lucro que você vai ganhando, aí ela, ai, será? Não, não é pra mim, não, não é pra mim, só um pouquinho, e eu vou explorar um pouco da sua capacidade de observar, tá, Nath? Porque hoje você consegue se observar e você tem acesso ao que você pensava na época, né, a gente, quando você fala assim, não é pra mim, não é pra mim, qual que é, eu sempre acho que tem uma razão velada, aí, eu acho, eu, eu, eu cada vez mais tô presente pra isso, que quando a gente fala uma coisa, a gente na verdade vela é uma razão diferente, eu falo isso, eu chamo velada, escondida, porque a gente não é tão sincerão assim, a gente, às vezes nem com a gente mesmo, então muitas vezes quando a mulher fala que, eu falo nas músicas sertanejas, né, clássico, quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo, quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero, eu tenho medo de te dar meu coração, então, na verdade, a razão velada, ela fala que não quer mais ele, na história dessa música sertaneja, que é evidências, eventualmente ela fala que ela fala isso porque ela tinha medo do cara dar um pé na bunda nela, basicamente isso, então assim, existem várias vezes essas razões veladas, então, eventualmente na época você vira pra Nath, não sei se foi literalmente assim, e fala assim, isso não é pra mim, mas o que que tava velado? Hoje, porque o velado é fácil de olhar de trás, o que que você acha que tava velado? Qual que era a razão mesmo? A razão é que eu não me sentia capaz, porque eu não me achava boa o suficiente, porque eu tinha insegurança demais, uma autoestima baixa, já passei por depressão, então foi por isso que o crochê veio também, então era esse medo, sabe, por mais, eu já sou jornalista, mas eu não tava mais na área, e eu sempre tive esse medo de me expor, sabe, é aquele negócio, vai se expor, a pessoa vai falar de você, é o segundo maior medo de uma pessoa é se expor, porque a outra pessoa vai julgar, então eu tinha medo desse julgamento, do que as pessoas iriam falar, como que elas iriam me ver, porque eu sempre quis agradar todo mundo, sempre quis fazer, sabe, então isso pra mim foi, é, eu tive que quebrar uma barreira muito grande dentro de mim, porque eu achava que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente, e hoje é o que eu falo pras minhas alunas, todas nós somos capazes. E eu acho que esse é um ponto importante, porque agora a gente tá falando com medo, com a razão real, eu acho que deve ter alguma alma, alguma criatura, que fala aí que essa parada não é pra você, que essa parada, então ela não chega e fala, dá real, assim, nem dá real, a gente não tá acostumado a isso, a gente não fala de medo, depressão, abertamente, porque não é o tipo de coisa que você se abre pra todo mundo, nem pra você, então, assim, mas quando a gente fala que não é pra gente, ou a gente fala que é porque a gente não tem dinheiro, algumas pessoas falam que não tem dinheiro, outras pessoas falam que não tem tempo, na verdade, não necessariamente é o tempo e o dinheiro, é o medo, o medo de se expor, e por que que é interessante isso? porque o medo é real e não deve ser ignorado, é uma razão íntegra, é uma razão honesta de você não começar uma coisa, eu não tô falando que você deve deixar por causa disso, mas, pô, é um obstáculo razoável, entendeu? Só que, quando você não fala o obstáculo como ele é, o obstáculo tem mais poder sobre você do que você sobre ele, o obstáculo te controla mais do que você sobre ele, e quando você pelo menos fala, ó, não tô indo porque tô com medo, não tô indo porque tô com, não é que o obstáculo desaparece, mas ele perde um pouco do poder sobre você, então, uma das melhores coisas pra você começar, se um dia você quiser enfraquecer o medo que você tem sobre qualquer coisa, o simples fato de admitir o medo enfraquece. Admitir publicamente no espelho, publicamente, às vezes, até pra você, se você admite publicamente pra uma outra pessoa, ele tem menos força ainda. Em 2005, eu fiz um curso que me ensinou isso, e ele falava de um jeito diferente, ele falava assim, se você tá em um meeting importante, uma entrevista, um meeting, ou você tá saindo pra jantar com uma pessoa que você quer casar, tipo, alguma coisa do tipo, e vamos supor que no meio do meeting, um pouco antes, né, daquilo, você derrama vinho na sua camisa, e aquilo te incomoda, tem uma mancha, ó, a melhor coisa que você pode fazer é admitir a mancha pra todo mundo. Então, você chega no meeting, a entrevista fala assim, ó, tinha admitido uma coisa, o seguinte, manchei minha camisa, não tenho outra pra trocar, e tô aqui mesmo. Daquele momento que você admite pra outra pessoa aquilo que te esconde, o seu defeito, olha que louco, ele te dá poder. Agora, aquele defeito não te controla, porque senão você tá o tempo inteiro, será que ele tá vendo a mancha? Será que ela tá vendo a mancha? Será que isso vai me fazer? Será que não vai fazer isso? E você tira o olho daquilo que é importante que é performar naquela entrevista, meeting, palestra, quantas vezes eu já não... E não adianta só admitir pra você, você tem que admitir pra eles. Então, às vezes, uma palestra que eu esqueci o que eu falei, olha só, tudo que você não quer numa palestra, e por muito tempo eu não fazia com o PowerPoint. Olha que interessante, eu fazia no Flipchat. Hoje em dia, às vezes, volto pro PowerPoint por questão de mais velocidade, eu acho que eu tô fazendo mais, enfim, tô gostando. mas às vezes você tá no meio da coisa e eu falo assim, esqueci. E cara, você não quer no meio da palestra que alguém de repente te pagou pra estar lá pra você esquecer o ponto que você tá fazendo. De repente, você contou uma história igual essa que eu contei, sai pela tangente pra chegar a um ponto no final, pra dar um valor, e esqueci o que eu tava falando. E aí, você continua falando, cara, vou lembrar. E nesse momento, você perde a presença e a conexão com a pessoa. E toda vez agora que eu esqueci, eu falo, gente, vocês vão me odiar, mas eu não, vamos jogar limpa, esqueci completamente onde eu tava indo. E é engraçado que quando eu admito que eu esqueci, ou a pessoa me lembra, me ajuda, ou eu relaxo e lembro eu mesmo. E pelo menos, eu sou, isso é vulnerável. Então, é uma dica que eu dou pra todo mundo que tá com medo. A admissão do medo é um dos passos. E eu, eu, eu sou, eu não sou um clínico, mas eu sou capaz de falar aqui com a depressão a mesma coisa. Você esconder de todo mundo que você tá com depressão talvez não seja a melhor ferramenta. E eu não sou clínico, médico, mas eu, eu já tive meus momentos e toda vez que eu admitir pra alguém que eu tô em depressão, eu acho que eu tô entrando em depressão, cara, eu não sei se isso é clínica mesmo, mas eu acho, isso me deu força pra sair daqueles momentos ruins. Ou quando eu tô num momento ruim mesmo. Então, eu criei técnicas pra avisar pras pessoas, assim, ó, fudeu, o Érico não é mais o mesmo. O Érico não está mais o mesmo. E aí, isso me deu. Então, assim, eu fecho parênteses agora porque desvelar, inclusive, hoje em dia tem até estudos que falam a verdade sobre isso, né? Botaram pessoas num ressonância magnética, né, que é ver o cérebro, né, dar foto ao cérebro. quando eles sacavam que ela tava com medo, por exemplo, que lá acende as paradas do medo, o cara consegue ver o que a pessoa tá com medo, ansioso, grato, não, tem umas... E aí o cara falava pra ela, você tá com medo? E aí, pelo microfone, é o microfone, ela falou assim, tô com medo. Você tá ansiosa? Tô tão ansiosa. E aí, o que que acontecia? Não desaparecia o medo, mas... A intensidade da luz diminuía, e o mais interessante com sentimentos positivos, gratidão, felicidade, excitação, a presença que você tá no estado, isso é, você tá feliz, você tá por causa, você tá grato, adivinha o que que acontecia? Aumentava. É um fenômeno interessante, inerente à nossa fisiologia. E agora eu fecho o parênteses, então na época você tava com medo. E o jeito que você expressava o seu medo é, não, eu tô com medo, você nem falar pra ela eu tô com medo, porque aí você tinha que ser responsável pra aquele medo, você ia ter que agir com aquele medo, você eu tô com depressão, você avisa que a pessoa que tá com depressão, outra pessoa vai querer te ajudar, e às vezes tudo que você quer quando você tá com depressão, você é ajudado, você quer se esconder, enfiar a cabeça debaixo da terra, então você não quer arrumar um parado, então você não vai, você não vai admitir. Então você fala, isso não é, isso não é pra mim. E o curioso é que a gente faz muitas pesquisas, né, tanto nos eventos gratuitos como com as alunas, e nas pesquisas, muita gente fala, porque tá anônimo ali, que tem muito medo, que tem, sofre muito de ansiedade, depressão, então quando a gente levantou essa bandeira do crochê, nós fomos, foi muito claro pra nós de tomar essa história da Nath, do medo, da depressão, da ansiedade, e dizer que essa, a crocheterapia, né, que foi um nicho que a gente meio que criou um subnicho, que a crocheterapia pode ajudar essa pessoa, e que ali ela vai encontrar uma comunidade, mas é engraçado como muitas pessoas chegam e nem todas revelam, ah, eu tenho medo de começar algo novo, eu tô com medo, porque a pandemia já trouxe muito medo, né, então, e tá ali num ambiente onde a pessoa pode admitir isso, a gente já vê que ela já começa a se sentir parte, já é meio caminho andado mesmo, né, como você falou. É, e saber que eu tô, que eu já tive isso, que isso fez parte de mim, também ajuda a outra pessoa, né, porque eu morria de vergonha de falar, meu Deus, eu já tive depressão, não, eu queria ser a forte, e eu vejo que onde tá a minha dor é onde tá o meu chamado também. Engraçado que você queria ser a forte, porque você, talvez, eu vou falar, talvez, pô, se você der uma parte de fracas, eu não vou ajudar. talvez eu preciso ser forte. Eu entendo isso, talvez isso, um pouco disso, mas vamos lá, agora você tá nesse espaço de medo, que é velado, talvez nem você sabe que é velado, né, você tá lá, você tá nesse espaço de medo que é velado, velado significa que é oculto, não sei se você falava isso pra você mesmo, você fala, isso não é pra mim, porque é um mecanismo de defesa, não assumo responsabilidade, não assumo defeito, eu vou, é, eu vou botar a culpa no, isso não é pra mim, é a terceirização, ah, eu não fui feita pra isso, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não é meu perigo. Gabriela. Gabriela, não é? Então, assim, mas alguma coisa te faz vencer o medo, então, alguma coisa acontece, e essa, o que que aconteceu? o que aconteceu foi o seguinte, saber que entrou a pandemia, que eu não poderia mais ir lá pro projeto, e eu queria continuar ajudando o projeto, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E ela falou, não, vamos fazer os cursos, vamos atrair mais pessoas, você vai ajudar muito mais pessoas, ainda mais nessa pandemia, e você pode fazer o que você quiser com dinheiro, eu falei, então eu vou dar 10% do meu lucro lá pro projeto. Aí eu entrei com os gatilhos mentais do Érico Rocha Fórmula de Lançamento. Eu ainda não tinha o Fórmula, eu ainda não tinha o Fórmula, essa minha amiga Joyce, né, é que tinha tudo já bem na mente, já tinha estudado bastante, e ela propôs até o Filipiano, que foi o primeiro lançamento que a gente fez. Mas assim, resumindo, eu lembro muito claro os gatilhos, e eu cheguei pra ela e falei assim, você já se imaginou? Quando você tiver, sei lá, daqui a 10 anos, ou quando você tiver 80 anos, você vai olhar pra trás e falar, olha a oportunidade que eu perdi. Você já parou pra pensar o que você pode dar, o quanto você pode ganhar com tudo isso, e em vez de ajudar só 30 crianças, você vai ajudar muito mais elas financeiramente, e você vai poder ajudar outras pessoas que talvez estejam na mesma situação que você. Mas eu acho que aí, o medo velado, né, tipo, a criança eu consigo. Agora, será que alguém de igual pra igual uma outra mulher, a acho que será, acho que não é pra mim. E, nossa, foi incrível, assim, porque quando ela aceitou, eu falei, gente, a gente, ficaríamos umas três lives aqui pra contar o quanto a gente cresceu, sabe, Eric? e o quanto a gente cresceu, e o quanto a gente, tipo, nós somos cunhadas, então tinha aquela questão, assim, sabe, tem um, ao mesmo tempo, eu não era tão ligada a ela, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa com a minha cunhada, nossa, a minha cunhada não, né, ficar trabalhando com ela, ninguém merece, olha isso. se significa que ela é esposa do seu irmão, é isso? É, eu sou casada com o irmão dela. Ah, você é casada com ela? É, isso, eu falava, gente, não, a Karine não. Eu sempre confundo cunhada com sogra, essas coisas. eu também. Mas, enfim, entendi. Então, e uma coisa, eu vou dar só, fazer mais um parêntese, pra quem quer desvelar um medo, alguma coisa, se você for, se a pessoa que quer desvelar, ela tem que, desencobertar, eu vou falar de mim, eu não sou terapeuta, não sei nada, mas, na maioria das vezes, só funciona se a pessoa ver, e ela resolver, desvelar por si mesma. Por quê? Porque se você forçar, você tá com medo, ela vai se proteger, porque você tá expondo uma fraqueza dela, então ela vai, não, não tô, ou não, ela vai, ela vai se retrair, estou sendo atacada. então, não funciona, então, por exemplo, eu supunha que você tinha uma razão velada, e eu supunha que era um medo, mas se eu falasse isso pra você, talvez, talvez aqui no ambiente, nesse ambiente, até daria, porque eu tô no ambiente de professor, mentor, aluno e tal, é diferente, eu tô no ambiente de igual pra igual, na maioria das vezes, a gente tá no ambiente igual pra igual, então você apontar o medo da pessoa pra pessoa não funciona, então o jeito que eu recomendo você fazer isso com o seu expert, é você contar uma história, assim, cara, geralmente as pessoas, você não fala você, geralmente você, é assim, assim assado, a gente tem razões veladas, não quer dizer que aconteceu com você, mas será que se você observar você mesmo, e aí você conta, aí você dá um exemplo, que isso é super comum, a música Evidências vai dar, lembra, tem a música Evidências, e a pessoa, todo mundo já se relaciona com aquela música, por quê? Porque ela ficou famosa, ela não fica famosa só pelo sonido, o som, ela fica famosa porque ela encobre uma verdade que a gente já passou, eu acho que entre outras coisas, ela não é... Identificação. Rola uma identificação de muita gente com ela, então a ligada, a nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, alguém começou a sacar, eu descobri isso, num cara que a gente começou a falar sobre, ai se eu te pego, que é uma completa, outra, uma coisa mais noitada, pegação, sei lá o quê, mas quem tá nesse mundo, deve ter alguém, veladamente, já deve ter pensado isso, então a música traz pra superfície alguma coisa que só você acha que você já pensou, então a Evidências, então quando você mostra Evidências, você mostra que isso é normal, ah, é verdade, as pessoas até quando você conta isso, elas riem, a riem é quando você desencobre uma pequena verdade que você tava meio velado ali, guardando, o cara tá junto, e ai você pergunta pra ela, será que não teve alguma coisa? e quando você fala, será que não teve alguma coisa, pode ser que ela fale que sim, não, pode ser que ela fale que não, e ai não importa o que ela falou, é a verdade, mas se ela desencoberta por ela mesma, ai ela passa a ser, parece que você cria um ambiente seguro pra razão velada vir, porque se você tenta, se você tenta pegá-la e arrancar pelo dente, a não ser que você tenha muita skill, habilidade, toda vez que eu tentei fazer isso, nunca deu certo, as pessoas sabem se defender muito bem disso, sabem esconder muito bem os medos, então eu só me danei, toda vez que eu fiz isso, então o medo, razões veladas, é sempre uma coisa, e as vezes não tem razão velada não, era aquilo mesmo, entendeu, a gente volta, e a pandemia passa a ser o seu gatilho, pandemia aumentando o senso de contribuição, gatilho mental, será que daqui a 10 anos, o medo, você usou o medo nela, o medo de perder uma oportunidade, já vou achar uma expert, se você não quiser, eu já estou de olho em outra, porque quando ela falou isso, ai eu falei, não, não, então vamos, vamos ver o que vai, não posso perder tempo, eu falei, eu vejo potencial em você, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa, olha o que você já passou, a tua experiência de vida, o que você pode trazer, não vai ser só um ensinar o crochê, não é isso, e ai foi como, ah, é verdade, que mais gatilhos mentais, e aí vocês agora estão no projeto, e eu imagino, como é que foi a partir daí? A partir daí, bom, começamos, era eu, a Karine e a Joyce, né, e nesse tempo, começou a pandemia, então ficava muito em casa, aí eu comecei a ficar mal de novo, sabe, eu mesma, quem não, né, é, quem não, e aí, meu Deus, no começo foi duro, cara, tinha que sair, tinha que conviver, todo mundo no mesmo teto, sem fazer as paradas separadas, tipo, era muito louco, filho, esposa, marido, todo mundo vivendo ali, enclausurado, Exatamente, sem saber o que ia acontecer, enfim, mas eu, teve um tempo assim que, como eu tenho, muito perfeccionismo tinha, não tenho mais tanto, mas assim, aquela questão de ser, tem que ser, se for fazer, tem que fazer muito bem, e se não, eu nem vou fazer, então o perfeccionismo, muitas vezes, me paralisava, né, e eu deixava, e aí eu fui, não, vamos lá então, vamos fazer, começamos, primeiro, fizemos aí um lançamento, só teste, um semente, né, e eu me lembro que, no segundo lançamento, ela já ficou mal de novo, ela caiu assim, numa deprê, nossa, muito coisa, e nós duas, preocupadas, porque assim, ela ainda não estava no mundo, do FL, ela ainda não estava nesse mundo de lançamento, ela só estava sendo comandada, ela só fazia o que a gente pedia, foi, eu acho que só, de verdade, Érica, eu acho que só lá pelo quarto, quinto lançamento, que ela se entregou, e falou, gente, eu conheci o Érico Rocha, falei, ai, eu tenho que ver, eu tenho que ver, não, e ela que veio, empolgada, no quinto lançamento, porque daí assistiu o FL ao vivo, desesperada, a gente tem que entrar no Insider, a gente tem, eu falei, não, calma, calma, agora, agora, fazer uma pausa, agora calma, né, vamos lá, então, vamos tentar distinguir, observando, o gatilho que te faz, de uma pessoa que estava, ao menos, quase na deprê, para uma pessoa que estava com, caiu a ficha, cara, agora eu tenho que fazer, foi o Mundo FL, foi isso que aconteceu no Mundo FL, ou foi pré-Mundo FL? Na verdade, assim, eu acho que o Mundo FL para mim, e para, no caso, na época, minha sócia, Joyce, porque nós sabíamos o que estava acontecendo nos bastidores, enquanto a gente estava tendo paciência com ela, enquanto a ficha dela não caía, porque a gente viu o potencial, nós vimos, nós conseguimos enxergar, esse projeto, né, do Tecendo Bem, o crocheterapia, não o projeto social só, porque hoje, esse projeto virou mais que social, não ajuda só crianças carentes, ajuda mulheres com ansiedade, com depressão, mulheres sem motivo, mulheres que talvez nunca tenham pego, numa agulha de crochê, e que acham que artesanato é coisa, crochê é coisa para vovó, então, a gente conseguiu ir virando esse mundo, quando a gente chegou lá, pelo terceiro lançamento, nós entramos no fórmula de lançamento, né, eu e a minha, minha sócia na época, né, eu vou ter que fazer uma, segura uma pausa aí, que eu tenho que escrever uma coisa, eu tive uma ideia, se eu não escrever, eu não vou estar com vocês, peraí, é uma ideia muito boa, ai, que legal, antigamente eu não ia falar isso para vocês, eu ficar aqui tentando, prestar atenção, fingir que eu estou, não, mas é muito boa, ó, e só mais uma coisa, enquanto você está, ah não, deixa eu, não, pode falar, pode falar, é o seguinte, eu lembro que em 2019, antes um pouquinho, no começo de 2019, eu te vi, porque eu queria fazer um empreendedorismo social, com o Tecendo Bem, e eu te vi, estava lá, eu lembro que eu tirei uma foto, só que eu não vou recordar direito, eu lembro que eu tirei uma foto, e estava lá, ignição, arroba, não sei o que lá, mande um e-mail, e eu tirei essa foto, que eu ia mandar um e-mail para você, só que eu nem te conhecia, então eu não sabia, assim, aí eu, pode, perdão, eu prometo que eu volto ao normal, se eu falar isso para vocês, isso vai sair da minha cabeça, tá, tive duas grandes ideias aqui com vocês, e é interessante isso, porque talvez isso sirva, não só para as minhas ideias, porque são minhas, são egocêntricas, são para mim, para o meu projeto, mas talvez seja para vocês também, e as ideias é, eu acho que eu nunca gravei, assim, muita gente entra na, não entra na fórmula, jornada 6 em 7, no mundo FL, seja que for dos meus produtos, porque fala, isso não é para mim, mas eu nunca literalmente falei assim, cara, você já ouviu trocentos anúncios, nunca fiz um anúncio falando, você já ouviu trocentos anúncios meus, e você já falou para você, isso não é para mim, e se você, não se inscreveu, ou não comprou, não sei qual vai ser o anúncio, porque é isso, eu queria que você escutasse uma história, e aí eu vou contar a história de vocês, então usar um gatilho mental da história, que você falava isso, que na verdade isso desencobriria um medo, e o medo velado, o medo que era XYZ, e eu não sei como é que eu vou contar essa história, como é que vai terminar, mas eu sei que é por isso que eu só tive, ah, legal, isso não é para mim, só um pouquinho, e aí eu vou talvez achar um avatar que já falou isso, mas eu vou desencobrir uma coisa que ele não acha que eu sei, e aí eu falo assim, e cara, eu não sei como é que eu vou terminar isso, mas se você está sentindo isso, está sentindo isso, aí vem um outro processo que eu não sei exatamente como é que eu vou terminar, então está começando agora a ideia, mas eu vou falar, cara, a solução disso é você ir para a jornada sem resete, por exemplo. Primeiro admitir o medo, como você falou. E assim, qual que é o gatilho? às vezes eu fico achando que eu já fiz, tipo, eu já fiz tanta coisa para você, e você continua falando que isso não é para você? Na verdade, eu vou supor que essa não é a razão pela qual você não entrou. Não é porque não é isso para você. Deixa eu te explicar porquê, eu conto a história e explico que na verdade é um medo, que talvez seja um medo. Se for um medo, eu falo que a razão é admitir o medo, que ele enfraquece o medo, e a segunda coisa, se enfraquecer para você é insistir, eu vou te pedir para você se inscrever na jornada sem resete, por exemplo. Então assim, o que é interessante? Eu comecei a falar com essas pessoas que eu nunca falei, eu nunca joguei na cara, e a segunda foi, nossa, esse é um criativo para o Mundo AFL. Cara, o Mundo AFL é um evento ao vivo forma e tal, e por vezes eu foco em alunos, e você acabou de me dar uma dor de um aluno, você é lançador, e seu expert não parece que está engajado. E se for, continue me escutando, que eu tenha a solução para você. Depois disso, ele vai sair com mais engajado, se você fizer isso, ele vai sair mais engajado que você. Aí eu uso o gatilho metal da razão, por que isso acontece, eu não sei exatamente como é que eu vou formular isso, mas eu vou contar a história de vocês, que eu entrevistei a Nath e a Karine, e a Karine era assim, assim, assada, aí de repente o Mundo AFL. Enfim, dito tudo isso, são duas ideias de criativo, que vieram de uma conversa, de saber exatamente o que estava acontecendo. Olha, agora eu fechei meu criativo, eu prometo, eu estou com vocês agora. Não, sim. Não, foi ótimo. Total, desculpa. É verdade. Às vezes o criativo vai me permitir falar com o público que já não me escuta mais. Com certeza. Até porque, Érico, a gente trabalha muito com, em relação a medo, porque tudo que é muito novo, como pra mim também, o Fórmula estava muito à frente, daquilo que eu imaginei. Eu também falei, não era pra mim, anos antes de nem a Nath ser minha cunhada. E o que não era pra você? Era o medo também? Era o medo, sabe o quê? de pisar em algo novo, muito grande, e me permitir, talvez até crescer, me permitir romper limites, talvez uma zona de conforto. Ah, tá bom, tá bom aqui, eu trabalho aqui nas lojas, da minha mãe, do meu irmão, tá tudo maravilhoso, eu não preciso, né? É dor, né? Tipo, eu entendo isso, eu falo isso, esse medo do novo, ele é muito comum. Eu tava, eu vou dar um exemplo completamente diferente que aconteceu agora. E no esporte, eu pratico kite, e o kite é uma curva de aprendizado relativamente grande, não é o tipo de esporte que você gosta dele das primeiras 40 dias, não. Mas assim, se você quebra essa barreira, eventualmente você tem quase que um orgasmo. Tipo, ele é, nada do que eu tentei. Mas o esporte de vento, ele começou com o windsurf, né? O windsurf é prancha e vela. O kite é muito superior ao wind. Tanto é que quem pratica, tanto é que ninguém novo que começa, começa no wind. É superior por quê? Menos equipamento, mais simples. Você faz muito mais coisas, você faz trips de uma cidade a outra, o wind, você geralmente fica no mesmo lugar. Ele é mais, enfim. e a curva de aprendizado do windsurf não é um ano, é dez. Antes de dez, quinze, você não tá nem brincando direito. Então, você tem uma curva de aprendizado, assim, dos caras. Então, quem tá aqui em gerir, ou em trear, você vê o windsurf cada vez mais. Por quê? Gente nova não começa mais gente. E quem tá no windsurf? Adivinha? Os coroão. Eu era um desses coroas, mas tem os coroas do coroa, entendeu? Eu sou coroa, agora foi muita gente, mas tem os coroas. Os caras da velha, velha mesmo, os caras do vinil. Que legal. E aí eu conheci um desses, que é irmão de uma amiga minha. Vou falar o nome pra não... E ele é, eu vou chutar, ele tem altos, baixo 60. E ele é um dos caras que quebrou essa... Ele faz o wind. E eu falei, cara, vamos pro kite. E eu falei, por quê? Não deixa o wind. Mas vamos, cara, trip e tal. Ele me falou, tem até um cliente do WhatsApp. Eu falei assim, Érico, tô tão confortável no wind que eu não quero aprender o kite. Porque eu não sei se tô com preguiça, tô com preguiça de quebrar essa fase de novo, de começar de novo, de beber água. Quando você aprende o kite, a verdade é que a gente não conta pra ninguém que você bebe tanta água salgada que a maré é até baixa. É ruim mesmo, mas ele sabe que é melhor. Só que ele tá com preguiça. Nossa, e como eu não fecionei o nome dele, eu acho que eu passou. Ele tá com preguiça de aprender alguma coisa nova e passar pelos perrengues e não de novo. Só que eu vou falar, ele fica no esporte, eu vou falar, a galera do wind, a galera do wind surf vai pirar. Ele tá num esporte sub-óptico. É muito pior. Assim, não quer dizer que é ruim, mas não chega ao nível. Tanto é que a galera nova tá, eu falo nova, eu tô me considerando como novo, com 43. Com certeza. É, enfim. Então, esse seu medo do novo não é comum. Pô, você já tava lá na loja, lá fazendo as paradas, vendendo os biquinis, entre outras coisas, né? Então, aqui eu vou fazer um anúncio também do medo. Cara, você tá com medo de alguma coisa nova? Aí eu posso contar tanto a sua história quanto a história do kite. Ainda tirar uma onda com os caras do wind. Que cara, cara do kite, eu acho que é uma regressão. É tipo, gente, fazer um windsurf hoje é igual distribuir planfleto. Você entendeu? Sim. É igual, é tipo, vamos distribuir pra fleta agora, entendeu? É, eu não sei, às vezes, como, talvez, assim, pro nosso nicho, né, a gente começou querendo colocar na cabeça das pessoas que a crocheterapia, ela tava mais ligada ao alívio da ansiedade e da depressão. Aí nós percebemos que muita gente procurava, através das pesquisas, a questão da renda. Mas, mesmo assim, tava embutido em todas essas áreas ali, velado o medo. e é incrível, Érico, porque assim, por exemplo, uma pessoa que nunca pegou numa agulha, ela se convenceu a fazer algo novo porque aquilo ali vai se tornar, talvez, um relaxamento pra ela. Ela vai e começa. Quando ela faz uma peça, quando ela bota o pezinho na água, quando ela experimenta, o que engatilha no cérebro a questão da recompensa mesmo. Eu terminei, eu fiz, tanto que a gente criou esse hashtag aqui, tudo que eu começo eu termino, não sei se dá pra ler, porque a gente percebeu... tá invertido, mas agora deu. Isso foi uma sacada e um movimento que a gente tem criado, porque assim, tá ali, se você primeiro, se você não começar, esquece, né, minha filha? Você tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, vai até o fim, nem que seja uma peça, se experimenta. Porque aí a gente começou a perceber, né, como elas se sentiam realmente, nossa, eu sou capaz, eu me sinto realizada fazendo uma peça de crochê, uma pecinha de crochê, né, então... Mas aí era o que eu sentia, viu? E eu mesmo, porque eu não me achava capaz, aí quanto mais eu fui fazendo, eu comecei a me achar capaz, falava, uau, se eu posso isso... Então assim, eu acho que a gente atrai muitas pessoas que são parecidas com a gente, né? Isso é super real. Então eu sempre atraí... Pode falar. Eu sempre atraí pessoas parecidas com você. E o jarro, ele é enchido gota a gota. Essa coisa, acho que foi... Não sei se foi o Buda que falou isso, também não sei. Eu vi isso numa esquete, de um cara tirando sarro com o Buda. Enfim, mas é interessante que o jarro é enchido gota a gota. E essa paradinha do crochê é uma gota de alguma coisa que você fez, que você terminou. Que eu sou capaz. É uma culpa dizendo, eu sou capaz. Foi difícil, eu sou capaz. Olha que louco. Agora eu volto, deixa eu só voltar. Toda vez que eu saio, eu me comprometo em voltar onde a gente parou. Tava a Nath, meio que desmotivada. Vou chamar de desmotivada. Desmotivada, sim. O Mundo FL dá esse... Foi o Mundo FL ou foi alguma coisa? Foi. O que foi o Mundo FL que te motivou? Só para eu entender aquilo e fazer talvez um pouco o vídeo mais. O que é daquele evento? Que já foi virtual, eu não imagino, você está falando de 2020. Sim, foi virtual. O que é aquele evento de virtual que te colocou tanta pilha? Por quê? O que aconteceu? A Nath agora é como observadora. Sim, eu acredito que muito assim, conexão, sabe? Você está ali, presente, enfim, as histórias e é o que você sempre fala, né? As histórias, a gente lembra e fica na memória. Isso, meu Deus, eu olhava e falava assim, gente, eu vou fazer esse insider porque tinha tanta sacada e coisa que eu não imaginava, sabe? Era um mundo totalmente novo para mim. Então, assim, eu falei, eu tirei o cabresto naquele Mundo FL, abriu a minha visão. Eu estava assim. E aí, eu tirei o cabresto e falei assim, uau, tem um mundo maravilhoso nesse digital e eu vou. Vou explorar mais. Eu vou. Nossa, eu saí assim e eu lembro que eu fazia o Mundo FL com o meu crochêzinho lá. Porque, legal do crochê, você fica lá fazendo crochê e vai... E foi, assim, intenso para mim. A Karine não tinha feito, quem tinha feito era eu e a Joyce. Estava diferente. É, e daí, quando chegou para entrar no Insider, eu falei assim, não, eu tenho que entrar. porque eu sabia que eu ia conseguir o 6 em 7. Eu sabia, eu tinha plena convicção. A ficha caiu. E assim, não é só... A Nath. Não, mas... Aleluia! É, porque uma coisa é o lançador estar ali, né, o lançador ter absorvido tudo e tentar passar isso para o expert, parece que... Mas um adendo. Quanto não tem, né, um interesse, se a pessoa não está ali naquela história, naquele mundo da história, não consegue... E um adendo aqui, eu falava assim, gente, não, mas vocês querem fazer isso para ganhar dinheiro. Para, eu não vou ficar querendo ganhar dinheiro, eu não acho certo isso. Eu não, sabe, vou dar cor de crochê, porque eu não me sentia capaz. Então, como é que eu vou dar cor de crochê? Como é que eu vou cobrar das pessoas para fazer isso? Sabe? Eu ficava, eu falava assim, olha, se você... Eu orava, gente, antes de começar o lançamento, eu falei assim, Deus, se a pessoa não tiver dinheiro, por favor, que ela não entre, pai, por favor. É que ela não compre. Não, Deus, que ela compre sim, porque vai melhorar a vida dela, ela vai conseguir uma renda extra. Eu falei, pô, e aí eu comecei, eu falei assim, gente, e hoje é algo que eu falo muito, a pessoa fala para mim, eu não tenho dinheiro. Eu falei, é aí que você precisa começar, porque você precisa sair da sua zona de conforto, sair de onde você está para fazer algo novo. Enquanto você ficar no mesmo lugar, minha filha, você não vai acontecer nada com a sua vida, você vai ficar reclamando do mesmo jeito. Então, dá um passo, que eu tenho certeza que você quer mudar, vá em frente. E isso ficou muito claro para mim. E hoje, muita gente que não tinha dinheiro, faz o crochê, faz o meu curso. Muita gente. Pelo menos, por ansiedade, por depressão, é difícil. Eu vou chutar que é mais difícil ganhar dinheiro quando você está em depressão. Eu vou... Vou esperar o negativo. Que legal. E aí, você entra, vocês duas entraram no Insider. Como é que vocês entraram no Insider e você fala, vamos entrar? Como é que foi? É, a gente já tinha feito o primeiro lançamento com o Fórmula, que foi o quarto lançamento, né? A gente ficou só experimentando ali com o conhecimento da Joyce. No quinto lançamento, a gente estava sozinha e foi quando a gente entrou no Insider. Ela tinha feito o FL, entramos no Insider. Ela chorando, ela foi passando o cartão. Tem certeza? Eu falei, vamos, para com isso. Eu tenho certeza que isso aí, no primeiro lançamento, segundo lançamento, a gente já vai tirar. Pra você ver como o FL... Não, aí criou... Aí ela falava assim, nossa, que monstrinho. O meu marido falava assim, para com isso, você não precisa disso. Sabe? Você vê como me inverteu, né? Enquanto ela não queria ganhar dinheiro, a minha motivação não é ganhar dinheiro, é dar para as crianças. Eu falei, não, mas eu quero, eu quero ser bem sucedida na vida, eu quero explorar o teu melhor. Não é assim também. A gente vai ajudar as pessoas, mas, poxa, a gente também pode, né? Desfrutar. Ganhar nosso dinheiro com intermidade. Exatamente. Com certeza. Você vê como a nossa mentalidade, eu não sei se é só uma coisa do brasileiro, né, Érico? Isso vem enraizado já. Uma autoestima baixa, você não é capaz, você não pode ser o melhor. Acredito que isso está mudando. E de verdade, assim, eu, eu, como lançadora, e eu acredito na arte também, a gente sempre conversa sobre você, só tenho a agradecer a você pelo shift, pela mudança de mentalidade que você tem feito no Brasil. Sabe? Em relação a empreendedorismo, a capacidade, a... Não, nós podemos ser melhores. A gente muda aqui, dentro antes. E pra depois acreditar em si mesmo, pra depois realmente, né, quem sabe mudar o nosso Brasil mesmo, sabe? Eu sei que talvez seja uma coisa muito ideológica, assim, mas é real. Se cada um fizer um pouquinho, né? E eu vou te falar, minha experiência de fora, é uma experiência pessoal, tá? Eu não acredito que a gente é pior nisso de nenhum jeito. Quissá, por mais interessante que pareça, a gente é admirado pela nossa capacidade de fazer acontecer. Olha que interessante. meu feeling que o brasileiro tem tem vários estereótipos, tem o futebol, tem o carnaval, aquela coisa clássica, né? O cara imagina que todo brasileiro é carioca, alguma coisa do tipo, né? E a gente imagina que todo alemão é de Munique, entendeu? Toma cerveja, não é uma culpa não, mas eu não acho que isso é um estereótipo e não acho que a gente é pior nisso, nem melhor. A gente é só ser, isso é só humano. Essa parada do dinheiro é muito mal interpretada desde muito tempo. É clássico, é mais fácil. O dinheiro é sujo, não sei o que. É clássico, quem nunca ouviu é mais fácil, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico. E para mim, passar para o reino do sexo. É, isso vem de ser. E muitos insiders até falam que essa é uma má interpretação do que foi dito. Tirou fora de contexto, porque não é bem assim a história não. Ninguém falou que ser rico é, rico não vai para o céu, basicamente. É completamente tirado fora de contexto e está tudo bem. Mas enfim, voltando, vocês voltam, aí vocês entram no insider agora, ela te puxa, aquela que você não, parece que você, ela acordou o dragão adormecido, o monstro adormecido e tal. Ai, do sonho adormecido. E aí, como é que foi? Vocês entraram e como é que foi isso? Então, eu acho muito legal a questão do insider, porque é justamente a questão da, de ter um mentor, de ter alguém, de ter uma comunidade engajada, onde você coloca ali a sua dúvida, todo mundo está ali disposto a ajudar, é te dar um mapa para você seguir, sabe? Porque assim, para mim era tudo, meu Deus, mas e agora? O que eu faço e tal? Vou para cá? E não, ali você tem tudo bonitinho, sabe? Isso ajuda demais. Direcionado, né? Direcionado, para realmente ir para a ação, porque isso faz toda a diferença, meu Deus, porque a gente sabe para onde a gente está indo, porque você já passou por isso, você já tem vários casos, muitos, milhares de sucesso, então a gente sabe que dá certo. Para mim foi muito a questão, Érico, assim, de, eu estar lá na frente agora, aquela que tinha medo de estar lá na frente, com qualquer pessoa comum, que te conhece, que vinha falar sobre o lançamento, alguma coisa assim, até a gente tem amigas que são experts também aqui na cidade, e elas conversavam comigo, eu falava, não, mas isso aqui é assim, 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 por quê? Eu já tinha do Insider, todo, como a Nath falou, o mapa, né? Muito adiantado, do que muita gente. E aí eu falava, não, mas isso aqui é assim, não, isso aqui já mudou, isso aqui já está assim, a pessoa, nossa, você me lança? Não, por enquanto estou dando conta da Nath. Então, para mim foi muito isso, né? E a gente colocou ela no Insider, tá? Ah, é uma amiga nossa que está, agora entrou no Insider também. vem aqui. Aí eu falei, no Mundo FL, no último, eu falei, vem aqui, vem, não sei, do nada, Deus faz as conexões, e daí veio, e enfim, entrou também. Então, é realmente, é um mapa, né? Para mim, realmente, agora a gente está lá na frente, com todo o conhecimento, né? Não espera, não dá, às vezes não dá nem tempo de amadurecer, num lançamento para o outro, a gente já sabe que pode melhorar em algo, né? É muito louco, né? Ele não vai te dar facilidade, mas clareza, dúvida, não tem mais. Será que é assim ou sabe? Não, agora essa aí não tem, tá tudo planilhado. É, depende de cada um. E outra coisa, quero te agradecer, porque todo esse tempo que eu passei de perrengue, porque foi, Porque às vezes as pessoas acham, ah, vamos fazer seis em sete, que é tudo lindo, maravilhoso. mas gente, o tanto que eu cresci nesse tempo, que você nem imagina, obrigada, viu, de coração, porque eu cresci em um ano, que eu não crescia em dez, eu acho que eu ia sair da menininha, aquela menininha que estava aqui dentro, né, ainda continuava, para realmente assumir a rédea, para virar mulher mesmo, falar assim, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou lá, eu vou em frente, sabe? E com todo o apoio também da, da Karine, do meu marido, da minha, do meu marido, dos meus pais, da minha sogra, enfim, só Deus sabe o que eu passei nesse tempo, eu falava assim, tá com medo, vai com medo mesmo, eu tava com medo, eu ia, vai, nem que seja se arrastando, porque eu passei por um período, que eu nunca fiquei com tanta ansiedade na minha vida, e eu tive esse período, e foi nesse tempo que eu mais cresci, que eu rompi barreiras, para estar onde eu... A líder saiu da menininha, né? Exatamente. A líder, a mulher, a... É incrível isso. Poder. Eu vejo muito poder, no que você fala, sai um certo, um poder interno. Vamos sacar um poder. Que bom. Mas enfim, vocês estão dentro, e aí, como é que sai, como é que os seus lançamentos desenvolvem a partir daí? Deslanchar. Na verdade, eu acredito assim, que sempre estivemos dentro, não do Insider, no caso do Fórmula, né? E a gente sempre teve muito claro que a gente precisava seguir aquela fórmula. No começo, talvez não conseguíssemos seguir tão certinho, porque a gente ainda não estava no Fórmula de lançamento, até um terceiro lançamento, mas a gente não desistiu. Tudo que a gente podia, né? Consumir, ter eu, no caso a Joyce, que estava sempre ali também junto na estratégia. Então, nós fizemos o quê? A partir do momento que a gente fez o primeiro lançamento, que a gente sabe que é só um teste, nós já vendemos 30 cursos, e eu lembro que no segundo, ela ficou mal. E aí, que seria, no caso ali, não, não, perdão, no segundo a gente falou, vamos começar a investir então no tráfego? Vamos. Fizemos do jeito que a gente conseguia, investimos lá mil reais, voltou 18 mil. Isso tudo, assim, como eu te disse, baseado no Fórmula, mas ainda não fazendo Fórmula totalmente como deveria. No terceiro, ela ficou mal, nós investimos nada, mas mesmo assim voltou bem. 30? Ah, não. Acho que, tá, enfim, no segundo voltou uns 12, e no terceiro, que daí a gente não investiu nada, praticamente voltou 18. No quarto, é que a gente estava no Fórmula de lançamento. Voltou 30. É, no quarto aí foi, né, tudo de acordo com o esperado, né, porque daí a gente conseguiu seguir tudo certinho, tem que ver, eu tenho aqui anotado, não sei se seria importante, né, Érico, falar isso. Acho muito bom. É, então assim, no quarto a gente investiu 5 mil e voltou 30, né, então ainda com uma equipe super, super reduzida, nem tinha equipe praticamente, mas a gente fez tudo, não dormia, botava o cotoneiro, né, mas assim, foi... A minha equipe de suporte, eu. A minha equipe de suporte vai te ajudar, eu. A minha equipe. A minha equipe. A minha equipe. se lançando, né, então a gente ainda não conseguiu pegar tanta coisa que tinha ali dentro, né, porque realmente acho que um ano de Insider é muito pouco, toda semana você tem ali um, né, um transbordo de conhecimento, assim, e aí no sexto é que a gente conseguiu fazer o 6 em 7. Não, no sétimo. No sétimo, perdão, no sétimo, perdão. No sexto a gente fez 72. Ah, é, no sexto a gente investiu de novo 10 mil e fizemos quase o dobro, 73 mil. Que legal. E no sétimo veio... E eu lembro que você sempre fala, né, geralmente é o sétimo, eu falava, gente, mas então nesse sétimo tem que ser. Gente, eu falei, vamos fazer. E eu acho assim, quando a gente coloca algo na cabeça, a gente se predestina a fazer aquilo, sabe, com mais excelência ainda, e a gente foi. Mas não era o 6 em 7, é aquele reconhecimento, é a meta de saber de mudar de faixa, sabe? A conquista. A conquista. Falar, eu sou capaz. Eu sou capaz. É a sua paradinha de crochê. Exato. Talvez não seja o primeiro, mas um que, eu não sei o que seria o 6 em 7 pra você no crochê, né, mas eu fiz aquilo. Uma peça avançada. Uma peça avançada. E isso acontece em tantas áreas na vida, acontece que essa 6 em 7 gera 100 mil reais em 7 dias, mas não precisa ser necessariamente isso, não. Se você tá treinando kart, por exemplo, é uma manobra que faz 5 meses que você toma água na cara, faz a maré baixar de tanta coisa que você vê. Ontem eu fiz uma dessas, antes de ontem eu fiz uma dessas, que faz uns 4 meses que eu tento fazer, e só água na cara, embola o kart, mas é uma coisa, é uma desgraça. Aí antes de ontem eu consegui fazer. Que legal, né? E aí eu saí que igual uma criança com a pupila dilatada, sabe? Pô, que massa. Podia ser andar de bicicleta. Tipo uma criança que acabou de andar de bicicleta, aí eu contei, eu contei pra Ju, contei pro Noah, contei até pro meu irmão que não tem patavinas. É. Quem é o Noah? Não tem patavinas nenhum da... O Noah é meu filho. Ah, eu também. O Noah é meu. É mesmo? O nome bonito, né? O lindo. Aí eu contei, fiquei feliz, parecia uma criança de novo. Eu falei, nossa, só consegui. Aí ontem eu tentei fazer de novo, me estabanei de novo. Então, você faz uma vez, não quer dizer que você necessariamente aprende, pelo menos não em coisas motoras, né? Exatamente. Enfim, mas o 6 em 7 é um pouco diferente, porque uma vez que você faz, você entende ou não entende, porque a base é construída tão forte, que é a base que meio que gera parado, não é uma coisa instantânea, né? E é isso aí que é massa. Mas que massa, que massa. Que dica vocês dariam? Eu posso perguntar, fazer uma pergunta em relação a isso? Tendo chegado ao 6 em 7 agora, que dica vocês dariam pra quem tá na faixa branca? Porque assim, vocês trilharam a jornada, aprenderam muita coisa. Hoje vocês sabem muita coisa, que são óbvias pra vocês, mas não era óbvio quando você era a faixa branca. Talvez uma de cada uma, se vocês puderem dar uma, mesmo que é uma falar a dica da outra, de repente tem uma segunda, né? Que dica vocês dariam pra alguém que tá começando agora? Quer falar? Eu acredito, Érico, que o mais certeiro é não desistir. A faixa branca só vai se tornar faixa preta se ele não desistir. Mas, acima de tudo, é estar disposto a olhar pros seus erros e ir corrigindo no caminho ao máximo que der pra corrigir, né? Porque o tempo não volta atrás. Mas não desistir, porque por mais que um próximo lançamento não dê, a gente sabe que acontece muitas vezes, não dê o 6 em 7 novamente. Enfim, um exemplo. Se a pessoa desiste, ela tá desistindo de si mesma em primeiro lugar, né? Então, o resultado, como você falou, ele não vem, as pessoas acham que o resultado ele vem depois que você tentou duas vezes, três, a manobra. Não, não, não é assim. A vida não é assim. A vida é o quê? É você realmente seguir aquele caminho, né? Que ele seja estreito, difícil, porém, vai ser muito prazeroso no final, porque você vai saber que você conquistou tudo realmente com o teu esforço, assim, sabe? Uau. Show. E você, Nath? Bom, pra mim, o que eu diria é o seguinte, confie na sua cunhada. Confie. Mesmo sendo, mesmo começando com o cu, é boa, quer dizer, cunhada, né? Mas, ó, seguinte, eu digo que realmente também não desista, tenha convicção de que você é capaz de tudo aquilo que você se propuser a fazer com excelência, com amor, com gratidão, sabe? A você saber que você pode alcançar lugares muito maiores e não deixa sua mente te paralisar, sabe? Te boicotar, porque muitas vezes isso aconteceu comigo. A minha mente me boicotava. Mas, esteja ao lado de pessoas que te encorajam e não que te coloquem pra baixo, porque isso faz uma grande diferença. Eu vejo pelo meu marido que sempre teve ali, vamos lá, vai lá, não para. E você também, o pessoal do, cada, do Insider, sabe? Falando, gente, eu tô frustrada aqui, mas tal, mas vamos continuar e depois ver que faz o seis em sete. Então, gente, é uma jornada mesmo. Acredite em você, acredite no seu potencial, que eu sei que vai conseguir. se coloque ao lado de pessoas que não te botem pra baixo. Essa é forte. Porque é difícil cancelar essas pessoas, sabe? A gente não cancela porque algumas delas estão bem perto da gente. Aham. São até sangue, né? às vezes. E elas não fazem isso por mal. Elas só fazem isso porque não estão no mundo, né? Tipo, pensa na Nath antes de ver isso, antes de ver a coisa. Ela estava num outro mundo. A ficha não tinha caído, não caiu pra todo mundo, não cai pra todo mundo. Às vezes demora anos, demorou um tempinho pra você também, carinho, demorou um tempinho maior que a Nath. Eu achava que... Assim, eu não faço... Eu não... Eu não... Eu não faço por mal. Mas eu cancelo. E não cancelo no sentido negativo, não, mas eu evito. Eu evito. Se alguém... Ah, não. Já tem problema demais. Tipo, assim, problema demais no sentido já não é fácil por si. Mas se eu tiver alguém ainda me botando... Eu chamo de... Se alguém botar água na minha cerveja, é complicado. Eu penso uma vez, duas vezes, será que é água mesmo? Mas chega uma hora que eu falo, não, não. Na minha cerveja, não. Botar água no meu café. Não, café dá bom. Dá bom. E é aquele negócio. E tudo que é feito com amor floresce. Então, acho que... E algo interessante, assim, só pra... Que a gente esqueceu de falar, isso que tá aqui atrás também é resultado do Fórmula, acredito, sabe? Com certeza. O marido que... No caso, meu irmão, que incentivou. Meu Deus. Você não vai parar. Ele sempre foi muito... Por isso que eu falo, a gente precisa ter pessoas que incentivam. Porque toda vez que eu estava lá caindo, ele estava comigo. Vamos lá. Não para. Não para. E o medo? Constância. Constância. E olha o que é interessante disso agora. E o medo, sabe o que ele faz? Ele faz, muitas vezes, você se afastar de pessoas que te incentivam. Porque você não quer romper. porque para romper, dá trabalho, dói, dói. E aí, por que ela detestava a cunhada, talvez? Detestava assim, Porque ela forçava você a lidar com uma coisa que você não queria lidar. Exatamente. E aí, o resultado disso hoje, por exemplo, ela se tornou empresária, está fazendo os próprios fios e, quem sabe, em breve, os caminhões da visão. Não, já, não, 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 na verdade, já estão, Eric. Ai, olha, eu esqueci de falar isso, desfecho do negócio, né? Lembra dos caminhões que iam para vários lugares e da visão e tudo mais? Eu não sabia como que isso ia sair, né? Mas hoje eu vejo o que que é. Eu abri o ateliê, 10% do que, dos fios, do lucro dos fios, vai para o projeto. Tudo que é vendido aqui, 10% vai para o projeto. Ou seja, hoje saem caixas e caixas todos os dias para todo o Brasil, gente de outros países querendo comprar, sabe? Então, assim, se cumpriu, está se cumprindo. E tudo isso por uma palavra, porque eu não desisti diante de todas as dificuldades que apareceram, mas foram elas que me fizeram crescer e que me ajudaram a levar mais esperança para essas crianças e adolescentes. Gente, isso não tem preço e eu te agradeço porque você faz parte disso também. Eu queria só estender se você com o Érico, eu tenho uma equipe muito grande, assim, às vezes as pessoas pensam que são 150 pessoas que estão por trás de tudo isso e ao mesmo tempo eu aceito, assim, reconheço e agradeço porque faz muita diferença e vou te pedir um favor e esse favor não precisa ser feito agora nem quando acontecer, não precisa ter pressa, mas um dia quando sair um caminhão no sentido mais literal e ele estiver com as caixas do que você está fazendo indo para algum lugar, talvez para outras fronteiras, eu não sei, faz um vídeo para mim, eu tiro uma foto e eu sei que talvez não seja o primeiro nem o último vai ser definitivamente, mas eu acho que vai ser legal, eu queria ter essa foto ou esse vídeo, eu não sei como é que é o jeito melhor de demonstrar isso porque é impressionante como uma visão ou uma palavra pode virar realidade, né? E lá atrás a gente não tem noção porque foi a visão, a palavra, a depressão, os quatro, cinco lançamentos que deram errado e tipo assim, toda vez que alguém estiver nesse 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 neura, talvez mostrar essa foto, cara, essa foto significa muito para mim porque é um jeito concreto de fazer isso, me fazer um grande favor e a foto vai significar para mim, tá? De verdade, o dia que eu estiver no meio dos meus, eu também passo pelos meus. Quem não? É, a gente não para de passar não, inclusive não vai acabar nunca, tá? Eu só falo para vocês, nem no quarto grau da faixa preta isso passa, porque a gente sempre quer atingir alguma coisa a mais, você quer atingir alguma coisa a mais vai ter que crescer, crescer dói, né? Então assim, o dia que eu estiver nos meus, eu vou lembrar, nos meus dias ruins, eu vou usar essa foto para mim. Falei assim, cara, foi porque um dia eu não desisti, ou minha equipe não desistiu, que a Nath e a Karine tiraram essa foto. E de repente, hoje, uma criança que sabe se Deus onde está, que sabe se que passou com os pais dela, de repente foi afetada positivamente. por isso, sabe, por essa foto, eu vou usar essa foto para mim, vai ser um amuleto da sorte. Um amuleto da sorte. E foi porque já tiveram meninas lá que queriam se matar. E a gente conseguiu ajudar, né? É transformação da mentalidade mesmo, em cada pontinho, né? Elas se sentirem incapazes, se sentirem assim, meu Deus, eu consigo, você acredita em mim, sabe? Aquela coisa assim, meu, você acredita em mim. Quando meus pais não acreditaram, né? Assim, elas podem pensar. É, vai ser massa, vai me ajudar. Se vocês puderem fazer esse favor para mim, tá bom? E não precisa ser, agora, nem sempre, nem precisa forçar a barra, mas uma hora que esse caminhão sair, ah, olha quem está aqui, O Noah? Eu lio, esse eu lio. Eu lio. Meu Deus, mas ó, aí tem alguma coisa, hein? O Liam é meu sobrinho. Tá falando sério? Sim, eu moro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Que louco. É Liam e Noah. Nossa, ele é os meus dois filhos. Não, o Noah é o meu filho, né? O Noah é o meu e o... Segura só um pouquinho para abrir essa água, senão ele é um menino insistente, peraí. Quando o menino tem quatro anos, tem que fazer, né? Tipo, não tem. Pensando em menino insistente. Mas cara, que louco, deve ter alguma coisa aí. O Noah e o... São os meus dois filhos. A gente precisa conversar. Nossa senhora, com certeza. Vou conversar mais. É muita coincidência, né? Exato. Porque são nomes incomuns. Liam, eu não conheço outro brasileiro que tem. Também não. É, ele é brasileiro, mas mora, nascido nos Estados Unidos, né? Olha que louco. E é engraçado que a minha mãe, ela é muito clássica, muito tradicional. Então, ela acha esses nomes muito estranhos, sabe? Ela tem 74 anos. Minha mãe, ela acha estranha, ela fala mesmo. Eu falo assim, e aí, mãe? E eu fico brincando, porque eu já sei que ela não, não é que ela não vai gostar, mas ela vai achar estranha. Falei, e aí, mãe, o que você acha de eu chamar o meu filho de Liam? Ela, de quê, meu filho? Liam? Ah, parece um nome muito bonito, né? Tipo, ela fala uma coisa com a voz, mas a cara dela fala... Aí eu brincando, porque eu já sabia, né? Eu falei assim, mas, então, não, mas já escolheu ela. Nossa, meu filho, que bom, o importante é que ele tenha saúde. É tipo a nossa avó, né? O quê? Vão chamar o menino de Noah. Ela é nordestina. Ah, não, vão falar assim, vem cá, Noah, vem cá, Noah. Minha mãe falou a mesma coisa. Inclusive, ela chega aqui hoje, chega aqui hoje, ela vem aqui visitar a gente. que delícia. É, muito legal. Vou ver se eu faço uma live com a minha mãe. Ah, meu filho, eu fiquei sabendo que você fica me remedando. Ela fala, remedar e imitar. Ela diz, fica me remedando. Eu não tenho essa voz, não. Eu não falo assim. Mãe, não fala meu não, mãe, não fala não. Ai, mostra ela pra gente. Vou fazer uma live, quem sabe, fazer uma live com a minha mãe. Ela, ela ia adorar, ela adora. Ela é muito, ela é extrovertida. Meu pai é muito introvertido, ela é extremamente extrovertida. E você fala tanto da sua mãe, tem que fazer uma live com ela mesmo. Eu vou fazer uma live, eu tenho medo. Medo que vai sair todo mundo. Por que ela vai falar? Eu, 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 eu tenho medo porque todo mundo vai, sair concursado. Ou de repente não, né, de repente a live vai virar chave. É. Mas eu acho que uma live com a minha mãe ia ser bom. De repente não vai lá. Vai, faça, faça mesmo. Total. Gostei da ideia. Só pra, mais uma coisa pra finalizar, ó, esse colar é o que fiz, tá? Ó, isso aqui também é. Olha que legal. Bolsas, ó, pra você ver como o crochê, ele não é coisa de vovozinha, bolsa. Olha. Também, tem cestos enormes, tem, enfim, você vê como, depois, por favor, Érico, vai lá, dá uma olhadinha lá. Total. Onde é a olhadinha, onde? No arroba, tecendo bem. É bom, é bom que a galera já vai lá e já faz umas compras, ajuda no projeto social e descobre que vocês não são atrizes, não são atrizes, porque muita gente pensa que eu combino essas coisas com as pessoas, tal, essa atriz. Não mesmo. Não mesmo. Aqui não, ninguém tá pagando nada, tá? A gente, que às vezes falam assim, né, às vezes vem... Ele paga, né? É, por exemplo, vem uma aluna minha, às vezes começa a falar, falar, fala, gente, ó, ninguém tá pagando nada, tá? Não vão pensar que estão pagando, porque às vezes fala muito, você fala, hum, será? Tá bom demais pra ser verdade. Tá bom demais pra ser verdade. Deve estar ganhando uma comissão, alguma coisa, mas não. Tudo eu acho que tem o dinheiro por trás, né? Quando na verdade não tem... Não. Às vezes tem muita generosidade. Obrigado pela generosidade de vocês, de parar o tempo de vocês pra conversar comigo aqui, com o meu filho um pouco na água e pela paciência no começo, porque aqueles, aquelas piripaxes do começo da paciência. Imagina. Obrigado por ter paciência e parabéns pelo projeto, cara, parabéns pelo projeto. E não vende aquela de plástico, não, que é aquela de plástico que eu tenho que dar pra minha esposa pra eu ganhar um ponto. Eu desculpe que eu não tenho ponto. Você vai mais algumas... Ai, ó, já... Agora a gente tem também a pulseirinha, hashtag tudo que eu começo eu termino, viu? Junto com a sua aqui. Ah, fechou. Tem várias a sua, você começou várias coisas, né? Você só tira a pulseirinha depois que você termina? É... Ou se não dá um... Um braço, né? Um braço. Um braço. Total, gente. Muito obrigado. Obrigado de verdade, Nath. Obrigado de verdade, Karine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.